Policiais ambientais ficaram com a boca aberta ao ver o número de jabutis entregue na Companhia Ambiental de Malingá. Os militares nem esperavam que o homem que ajudava na criação dos bichinhos entregasse os 14 jabutis para que tivessem o destino certo, a natureza. De pequenos a grandes, uns mais tranquilos e outros mais agitados. Os jabutis que vivem em floresta, em seu habitat natural, são parentes de tartarugas e eram mascotes de uma família por muito tempo. Criado em uma área de uma residência, os pequenos animais foram crescendo, pegando forma, se reproduzindo, até que vários deles tomassem conta do quintal. A proprietária dos pequenos, ou grandões, faleceu e o filho da senhora não sabia o que fazer e trouxe os animais até a 3ª Companhia Ambiental de Malingá para que tomassem providências. Trouxeram para a agenda de destinação que esses animais eram de cativeiros, que estavam com a mãe desse cidadão, que ela veio a falecer. Então, para evitar uma sanção administrativa e cível, ele resolveu entregar, fazer a entrega voluntária. Agora, os policiais tomarão providências e levarão os 14 jabutis, entre filhotes e adultos, ao centro de triagem, para que os mesmos se recuperem e, se for possível, levarão os mesmos para a natureza novamente. Esses animais são feitos em contato com setas, para ver se há possibilidade de recebimento lá e serão entregues lá. O caso vai agora para o centro de triagem, quem sabe uma recuperação aí de volta às florestas. Sim, ele fica por um período lá, se tiver condições de ser solto à natureza, reintroduz a natureza, se não, permanece lá.